Música Olá, começando mais um TV UERJ Esportes Estamos aqui com o grande Lucas Lucarino, tudo bem Lucas? Tudo bem, prazer em participar E com o grande Chá Comigo da Galera, Diedro Barros Olá pra todo mundo, muito obrigado pelo convite Nada, bem-vindos ao programa Vamos começar falando do jogo que aconteceu no Engenhão Domingo, Flamengo e São Paulo, o que vocês acharam do jogo? Então, acho que o Flamengo, mais uma vez, jogou bem contra um grande Porque o Flamengo joga mal contra os pequenos, mas contra os grandes sempre vai bem E conseguiu uma vitória merecida Teve um suorzinho que passou Por causa daquele pênalti do Luiz Fabiano Que graças a Deus o Felipe defendeu E conseguiu uma vitória importante Porque o Esporte e o Palmeiras estavam reagindo Mas acho que deu pra respirar um pouco É, a meu ver, foi uma partida muito distinta nos dois tempos Primeiro tempo, São Paulo dominou completamente as ações O Flamengo só conseguiu chegar duas vezes à frente do Rogério Senne Que, diga-se de passagem, ontem Voltou a fazer mais uma bela atuação E no segundo tempo, o Flamengo Mais empurrado por sua torcida mesmo E buscando a raça que é comum a gente falar que o Flamengo tem Conseguiu o resultado, o gol de cabeça do Gonzales Mas a gente vê que o Flamengo tem problemas muito sérios ali na sua organização tática O Dorival Júnior ainda não conseguiu se acertar Não conseguiu acertar o time do Flamengo E isso se reflete na própria escalação da equipe nos jogos do campeonato E se ele repetiu a escalação três vezes em 31, 32 rodadas Na verdade, 31, 32 Não, porque ele assumiu depois Mas se ele repetiu duas vezes a escalação em 20 rodadas Foi muito É, isso é um reflexo que o Flamengo estava cinco rodadas sem vencer um jogo Sim Só tinha vencido só um jogo no retorno do Brasileirão Era o Lanterna do retorno Isso mesmo E agora vamos falar do jogo mais esperado desse final de semana Que foi o Fluminense e Atlético Mineiro lá em Minas O que vocês acharam? É, os meus amigos tricolores podem até reclamar do que eu vou falar agora Mas qualquer resultado que não fosse a vitória do Atlético Mineiro na partida de ontem Seria injusto porque eu vi a partida dos 30 do primeiro tempo até os 44 do segundo E o Fluminense durante todo esse tempo Ele só foi à frente duas vezes e fez os dois gols O Atlético dominou as ações de um varê Teve problemas porque a zaga do Fluminense estava muito bem postada Mas o Atlético Mineiro dominou a partida Dominou completamente Mas o resultado Por mais que tenha sido uma derrota do Fluminense Eu acho que não atrapalha o caminho para o título O Fluminense de 18 pontos Precisa ganhar nove e torcer por pelo menos dois tropeços do Atlético Mineiro E a tabela dos dois clubes O Fluminense tem uma tabela um pouco mais fácil do que a do Atlético Eu concordo com o Diego Acho que a vitória do Atlético foi merecida Desde o primeiro minuto Pressão, bola na trave O Fluminense só na retranca E também foi bom para o Fluminense Eu acho que essa derrota foi boa para o Fluminense Porque se o Atlético ganhasse Quer dizer, se o Fluminense ganhasse Ia ser um show-relo danado Porque teve aquele gol anulado E o Atlético é o time que mais chora no Brasil Lá do Botafogo É, fizeram até um mosaico lá Com as coisas do Fluminense Que do CBF De cabeça para baixo CBFlu É, CBFlu Isso mesmo E eu acho assim Que o que vocês vão falar sobre O Atlético Mineiro ter ainda os três cariocas pela frente Será que isso é um problema? Bom Levando em consideração Que existe a rixa dos torcedores É claro que os torcedores Não vão querer que o time entregue Só que O Vasco ainda briga por libertadores O Flamengo ainda tem Precisa de pelo menos 4 ou 5 pontos Para fugir de vez Afastar de vez O fantasma do rebaixamento Então O caminho do Atlético não é tão fácil Já o do Fluminense É um pouco mais fácil Não vou dizer que O Fluminense Tenha Só adversário Fácil pela frente Não tem Mas O Fluminense Pode muito bem Ter mais sucesso Do que o Atlético Mineiro Em duas, três rodadas E já garante o título Daqui a três semanas Exatamente E agora falando dos jogos Que vão completar a rodada Quarta-feira O jogo do Botafogo E o do Vasco Vasco Internacional E Figueirense e Botafogo E aí? Palpites O Vasco tem um jogo Conforme direto Ali pela briga pelo G4 O Vasco está meio irregular Nesse campeonato Às vezes joga bem Às vezes joga mal É uma incógnita Mas eu acho que o Vasco Deve ganhar Porque o Inter Também não está tão bem assim Não está em boa fase O problema é que O Internacional Também é um time Super irregular A gente vê pela última rodada Quando ele estava vencendo Até os 42 de segundo tempo O Figueirense Por dois a um E tomou dois gols Em dois minutos Ninguém acreditava Que o Figueirense Pudesse fazer aquilo E acabou fazendo Então O Internacional É muito irregular O Vasco até agora Está sofrendo Com os problemas De ter perdido O jogador no início Do campeonato E não ter tido O jogador da altura Para repor Quer dizer É um jogo Que eu não consigo Dar um prognóstico Dizer que o Vasco Vai vencer Ou que o Internacional Vai sair com a vitória O Vasco Tem a vantagem Por jogar em casa Eu acho que É a única vantagem Mas é um confronto Bem equilibrado E aí Figueirense E Botafogo Bom O Figueirense Está meio desesperado A última chance deles Porque se perder Já é praticamente Rebaixado E o Botafogo Já está meio Que nem aí Para o campeonato Então eu acho Que o Figueirense Tem mais chance De ganhar na raça Na vontade Na verdade O que acontece O Botafogo Ele acertou O esquema Tasco Na sorte Com o aparecimento Do Bruno Mendes E com esses dois Últimos jogos O jogo contra o Contra o Vasco No qual ganhou O Bruno Mendes Jogando muito E o jogo contra o Grêmio Que o Bruno Mendes Entrou no finalzinho E empatou um jogo Que o Botafogo Estava sofrendo bastante também Mas os dois atacantes Principalmente com o Elkson Municiano Bruno Mendes O Botafogo Conseguiu se acertar Ganhou o poder de fogo No ataque Agora Se o Botafogo Não acertar A defesa O time do Figueirense Tem seus problemas Mas é um time rápido E o jogo é lá Quer dizer A situação O confronto É complicado Para o Botafogo Mas se segurar bem Na defesa Com certeza sai com a vitória Lá do Orlando Scarpelli Foi excelente O Bruno Mendes Ter aparecido No Botafogo O Botafogo Desde o Loco Abril Não tinha achado Um atacante Improvisava o Elkson E muito por isso Não conseguiu chegar ao dia 4 Pois é A situação do Bruno Mendes Ainda é complicada Porque ele é um jogador Que saiu da portuguesa Foi vendido para o Macaé Só que ele está O contrato dele está penhorado Então quer dizer Ninguém sabe se ele é da portuguesa Se ele é do Macaé Se ele é do grupo de investidores Se ele é do banco E estão cobrando Estão cobrando a dívida agora Quer dizer É bem capaz Do Bruno Mendes Não ficar na próxima temporada No Botafogo Ele até foi especulado Por um clube italiano Acho que foi o Juventus Sim, Juventus É isso Então encerrando por aqui Muito obrigado Lucas Obrigado Muito obrigado Diedro Muito obrigado Manda um abraço Para a torcida do Sampaio Correia Primeiro campeão brasileiro Do ano de 2012 Conquistou a Série D No jogo contra o Crack Bom jogo Só tinha Crack Obrigado gente É isso aí Encerrando TV West Sport